É, lembrando que eu vou dar várias dicas aí durante o vídeo, então peço que vocês não pulem. Se pular, não vai ficar legal, tá? Então você quer deixar o seu Android com um iPhone aí, vocês podem ver, gente, ó, que tá muito parecido mesmo. Lembrando também, gente, que esse meu celular aqui, ele é um Galaxy A51, tá? Um Galaxy A51, Samsung, tá? Galaxy A51. Vale ressaltar aqui, é que esse meu celular, ele tem um aproveitamento de quase 100% da tela. Vocês podem ver que a tela dele vai lá em cima, tá? Mas o mais parecido com o iPhone aí possível, você vai conseguir colocar, tá, gente? Isso eu te garanto. A primeira coisa que vocês vão fazer aí, gente, é deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal, caso vocês quiserem acompanhar. Se você for de olhar, o visual tá bem parecido. Mas a diferença aqui é que o iPhone, ele é mais arredondado, os cantos aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão ter que ir na Play Store, na Play Store de vocês, e vão baixar esse app aqui, ó. É iOS Tema, vocês vão escrever iOS Tema, eu vou colocar os links aí embaixo, tá? Na sequência, vocês vão baixar aí, tá? No primeiro comentário, tá, gente? Pra quem fica procurando na descrição, eu não vou colocar na descrição não, porque o YouTube às vezes enche o saco. Então, iOS Tema, iOS Tema. E vocês vão baixar esse aqui, ó. Esse aqui, ó, lançador, tá? Lançador iOS 16. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí não, tá? Acho que a câmera não vai focar. Mas é esse aqui, ó. Esse vermelhinho. Então, vocês vão baixar ele e instalar. Baixando esse app, vocês vão clicar, vai abrir nele. A tela de bloqueio, gente, vocês instalam se vocês quiserem, tá? Dá pra colocar a tela de bloqueio também. É no centro de controle, se você quiser também. Eu acho que não tem necessidade de colocar esse centro de controle, porque já tem ele aqui, tá? Já tem ele bem aqui, ó. Não sei pra que aquilo lá. E toque assistido. Vocês também podem baixar o toque assistido, tá? Então, se vocês quiserem deixar mais parecido, vocês podem baixar. Agora aqui, o mais importante aqui, esquema. Vocês vão clicar aqui em esquema. E vão deixar igual o meu tá aí, tá? Vocês vão colocar aí, ó, modo escuro, ativado. iPhone 8 estilo, né? iPhone 8 style aqui. Você vai ativar esses dois, não ativa. E aqui em barra de navegação, vocês vão clicar aqui. E aqui, gente, vocês vão ativar aqui, ó. Tá vendo? Pra tirar essas coisinhas aí, tá? Se pedir pra permitir alguma coisa, tem que permitir, tá? Aí, colocando aí, gente. Aqui, ó, você pode colocar no máximo, porque os ícones do iPhone é muito grande, tá? E aqui, ó, em plano de fundo não mexe, tá, gente? Não mexe no sinal. Alterar ícone que é legal. Vocês cliquem aqui, ó. Vocês podem trocar o ícone, tá? Dando exemplo aqui. Vocês podem colocar, por exemplo, aqui, ó. O Bixby, que é um aplicativo da Samsung, eu posso colocar qualquer ícone aqui, tá? Da Apple, por exemplo, aqui, ó. Do iOS. E pronto. Já troca lá. E aqui embaixo não mexe mais nada, tá, gente? Não mexe mais nada. Voltando aqui, agora que vem um segredo. Como deixar ele suave? Como deixar o celular suave assim, ó. Por exemplo, igual um iPhone, né? Vocês podem vir clicando aqui, ó. Olha, vocês podem ver que é tudo bem suave mesmo, tá? Pra abrir. Só que demora um pouquinho, né? Óbvio. Porque o Android é um sistema muito pesado, cara. Ele não é tão otimizado igual o iOS, né? Pra deixar o celular suave assim, ó. Suave. Vocês vão ter que vir aqui nas configurações. Clica na configuração do celular aqui. E vão rolar lá pra baixo. Lá pra baixo. O meu já tava lá pra baixo. Vocês vão vir aqui em sobre o telefone. Aqui, gente, ó. Informações do software. Vocês vão clicar aqui em informações do software. E aqui, ó. No número da compilação. Número de compilação. Vocês vão dar três cliquinhos. Certo, tu, 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 tu. Vai desbloquear aqui o modo desenvolvedor. Vindo aqui, ó. Desbloqueou. Vocês vão voltar aqui. E aqui na parte principal, vocês vão ter que achar o modo desenvolvedor. Ele vai tá aqui, tá? Ele vai aparecer aqui. Vem clicar nele aqui. E lá embaixo, gente. Quase na metade. Assim, um pouco pra baixo da metade. Vocês vão ver escala de animação. O seu vai tá os três desligado aí, tá? Escala de animação da janela. Escala de animação de transição. Tá? Escala de duração. Você vai clicar aí, ó. E vai colocar tudo no 1, tá? Não põe muito não se o nosso celular vai ficar besta aí. Viu? Coloca o segundo aqui no VZ1. E o terceiro também no VZ1. Então é isso aí. É esse que é o segredo de deixar o celular suave. Fechou lá. Não mexe mais em nenhuma. Configuração. E vocês podem ver que o celular fica bem mais suave, tá, gente? Bem mais suave mesmo. Vocês podem ver aqui, ó. Por exemplo, eu vou... Vou abrir aqui, ó. O negócio de chamada, que já tava aberto, né? Ó. Tá vendo? Ele já... Já dá aquele... Já tá aquele... Aquela coisa mais suave, entendeu? Ó. Então é isso aí, gente. E eu vou explicar pra vocês como eu coloquei esse Note aqui, tá? Vocês colocam esse Note aqui. Não precisa instalar o aplicativo pro Note, não. Vocês simplesmente vão baixar o Zed. Na verdade, vocês vão baixar o Zed pra instalar aquele negócio lá. Baixando o Zed, gente. Vocês vão entrando no Zed aí. Ó pra vocês verem que legal. Dentro do Zed, vocês vão ver algumas propagandas, tá, gente? É normal do aplicativo. Coloca na lupinha aqui, ó. Vocês vão escrever iOS 16, né? No caso. iOS 16, ó. iOS 16. Já aqui embaixo vocês vão ver aqui, ó. Papel de parede. Ó. Aí vocês podem ver aqui, ó. Aqui embaixo aqui já vai tá aparecendo já o papel de parede. Vocês cliquem aqui e já configura já. Vocês já baixam aqui direto. Esse Zed é muito bom, tá? Coloca aqui, ó. Configurar. Configurar papel de parede, ó. Prontinho. Agora escondeu a câmera lá. Ficou o mais parecido possível com o iPhone. Mas é que lá, né, gente? Você quer um Samsung Galaxy A51, tá? Então, assim. Só a frente mesmo, né? Ficou o máximo parecido. E é isso aí, gente. Vocês podem ver que bem bacana mesmo. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like. E se quiser acompanhar o canal, se inscreva-se. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho